Música Bom dia galera, vou abrir um vídeo aqui no Ceará na BR-122 Acesso a PAPS Música 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 Olha o caminhão lá, teve que sair porque a carreta a carreta desse tamanho fazendo ultrapassagem Música Vire na próxima à esquerda Música 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 Você viu ali como é que foi o caminhoneiro? Ele entrou no acostamento, dando a seta para o pessoal passar e o pessoal fica olhando pois vai lá, mas vai aqui, ó Você está sonhando, Pedrinho? Se quiser o pão, você comeu, não é? Só não dá a escraada dessa Eu comprei um reflizinho, não? Eu vou pular e só vou... Ah... Ah... Bebe, não? É... Não acabou, não É, não? Esse aqui pra me dar ótimo Ele só toma truste É, não recebe o pão, você vai... perdão de feio Eiee... Douco pra nós... E aí vertão de feio Passar de novo com a galera agora Estou na paga Vou ficar atrás Vou ficar Induzindo essa reta Porque é difícil reta aqui no Ceará A BR222 Mas é serra A velocidade que eu estou e a demora que aquele cara faz para ultrapassar A BR222 A BR222 A BR222 Quando eu vejo a casinha assim É velho Eu lembro do Zaqueu Mandalore Você veja a casinha O que é isso ali? É longe É que os caras estão vendendo Uva, sei lá Mais uva para essa região aqui Tá achando um negócio assim meio seco Olha aí Olha aí Cadê o que é? Não deu para ver Parece que é passarinhozinho É sim Olha aí Ah Então E aí Passar por lá Estou Atenção Conversar por lá Atenção Conversar por lá Atenção Conversar por lá Para a esquerda Para a esquerda Para a CN76 Santa Quitéria Santa Quitéria Santa Quitéria Para CN76 Maranhão Calcule a roda Santa Quitéria Foi para Santa Quitéria Uai Atenção Facetuada A esquerda Daqui Atém Depois, quando tu Perna de comer, aí dá uma olhada No teu mapa, que é mais atualizado Vamos ver esse negócio Santa Quitéria Santa Quitéria Parece que é a região que é Da Gracinda, não é não? A 300 metros Faça uma curva fechada à esquerda Em seguida, entre a direita Por final da via Olha aí, rapaz É lambuzinha Rapaz, mas eles matam Todas, hein? A gente já viu uns 10 Cada 10 vendendo um negócio desse Só me dá um segredo, não tava Oito Tempo Ah, mas isso aí é só rádio Isso aí é... Tô desligando Por aqui Mais na frente Faça um outro vídeo, beleza? Um abraço